Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do Unite Notícias transmitida em HD. A Universidade Tiradentes traz, esse semestre, um curso especial de arte contemporânea. Sempre inovando e buscando cada vez mais ampliar o conhecimento de seus alunos, a Universidade Tiradentes e o Núcleo de Pós-Graduação oferecem um curso sobre arte contemporânea com o professor e artista plástico Vicente Koda, com quem eu converso a partir de agora para saber mais informações. Boa tarde, professor. Boa tarde. O que é arte contemporânea? A arte contemporânea é um segmento artístico que teve seu início logo nos primórdios do século XX e que permanece até hoje, com suas características, com sua liberdade, que vai de contraponto, não necessariamente, mas ela não tem ligações. O artista da arte contemporânea não tem aquela obrigação, aquela necessidade de estar seguindo dogmas, nem políticos, nem religiosos. E também sem a obrigatoriedade de ser original, como o modernismo ou a vanguarda, mas sim ter a liberdade e trabalhar muito em cima do segmento intelecto, do que mais o belo, aquela arte retidiana do olhar, das retinas. Como surgiu a ideia do curso? A ideia é pela necessidade mesmo de estar vivendo num mundo de mudanças, de acontecimentos, e Sergipe não pode ficar atrás. Temos artistas já fazendo essa arte, esses segmentos, mas muito pouco entendidos pelo público, porque é uma era, é um segmento de arte que tem mil e umas controvérsias, né? Mas esse curso, ele vem mostrar o seu fator histórico, com prática, né? Então, é aberta a discussões, mas com esclarecimentos, né? O porquê, o que vem a ser mesmo essa arte contemporânea. O curso é uma iniciativa do núcleo de pós-graduação, mas todos os alunos e professores da universidade podem participar? Justamente. Não é necessário que já estejam formados, né? Concluído o seu curso de graduação. Alunos que ainda estão se graduando podem participar, né? Mas os professores vão servir como um curso de extensão, mas tem os arquitetos, ou quem já faz arquitetura, quem trabalha na área de design gráfico, decoração, e amante da arte, o artista em geral, pode participar. Apesar de não ser um curso de pós-graduação, mas o cronograma vai funcionar um pouco parecido, né? São finais de semana. Justamente. Serão seis finais de semana alternados, sábado e domingo, manhã e tarde, e de 96 horas o curso. Dentro dessa programação de finais de semana, vai existir teoria, prática, como é que vai funcionar o conteúdo? Então, terá teoria, teremos também a prática, para o autoconhecimento mesmo, artístico de criação, e participação também de especialistas, pessoas ligadas a alguns temas que serão abordados no curso, durante o curso. Professor, qual é o início das inscrições? Elas vão estar abertas a partir de? É, primeiro de fevereiro. As inscrições estarão abertas no site da UNIT, nessa data. E o curso terá início na segunda semana de abril, no dia 13, né? 13 e 14, que é o sábado e domingo. Então, o senhor possa reforçar o convite para quem se interessar sobre esse tema tão interessante, tão importante? O senhor possa reforçar o convite e reforçar também o início das inscrições? Então, não percam, é um curso inovador, por si só, um tema que não teve um curso igual a esse ainda em Segip, dessa forma, e as inscrições, como eu já disse, mas para reforçar mesmo, dia 1º, no site, de fevereiro, no site da UNIT, e na segunda semana de abril, 13, começa o curso. Obrigada, professor. De nada. Priscila Sampaio, para o UNIT Notícias. Esta edição do UNIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde. Transcrição e Legendas Pedro Negri